E você? Não sei se você percebeu. E eu não? Não. Eu sabia que a Teté tava aguardando, ela tá sentindo ciúmes, eu tô tentando contornar, conversar. Mas estamos no episódio 87 dessa matela. Pra não ficar ruim, pra não ficar pisando em ovos, encerramos aqui. Pra você não ficar temerária e nem ficar temerária. Então pode. É isso. Show. Eu não vou falar o que você quer ouvir. Eu senti que a Teté, ela queria que eu falasse de que eu tô curtindo ela e eu vou ficar focado só nela. Não vou beijar outras pessoas num date, não vou beijar outras pessoas num jogo. Mas eu vim pra viver. Da mesma maneira que eu não quero podar, eu não quero ser podado. Para, você novamente tá caindo no enredo. Caraca, por que a gente foi ficar então? Era mais fácil a gente ter sido só amigo. Porque você é uma baita de uma gostosa, linda, maravilhosa. Ah, é só porque você é uma baita de uma não sei o que. Só por isso, não tem conteúdo nenhum. Conversar não dá comigo, é isso. Não, tô te perguntando, não tô te acusando de porra numa. Você tá começando a cair numa linha de raciocínio, de querer inverter tudo que eu falo. E eu não gosto disso. Aí você vai ver nervoso real. Eu não tô falando em momento algum que você é um pedaço de carne. Você tá querendo se colocar como se estivesse falando isso. Meu Deus, você tá conseguindo me irritar? Me irritar? Vou. Eu não gosto disso. Vinícius, calma. Eu não gosto de que coloquem palavras que eu não falei. Vinícius, calma. Coloquem palavras na minha boca, interpretações que eu não tô falando. Por que isso? A gente tá criando cada vez mais uma ruptura na nossa relação. Eu tô perdendo tesão, ela também tá perdendo. Tensão na diretoria. Tensão na diretoria. Com esse tablet, ele é tinhoso, hein? No de férias, um date só é um date se for em grande estilo. Pra quem sabe se tornar um dia inesquecível. Fafá e Estéia, estejam prontos pra explorar todos os sentidos. Que mente aleatório! Ai, caralho. Ou não, né? Que coisa mais aleatória. Ou não, né? O tablet me surpreendeu. Não era o momento que eu esperava que isso acontecesse. Aconteceu um pouco cedo demais, talvez. Bom, segundo a Teté, chumbo trocado não dói. Caralho, que coisa aleatória. Conversou com ele assim da vida, né? Não. Se o Fafá chegar e falar que ficou com outra pessoa, isso também vai me dar o direito de ficar com outra pessoa. E aí, eu não vou cobrar, mas eu vou fazer igual. Até pior. Opa! Tá suave? De verdade? Confia? Confia. É isso.